Vira e mexe tem cenas assim, ambulante correndo com mercadoria nas ruas da 44. Mas principalmente quando o dia amanhece, o caos toma conta. Nessas imagens, os carros passam com dificuldade entre as banquinhas montadas por eles, que pegam a calçada e parte da pista. Nós temos ambulante aqui hoje de outros estados brasileiros, de outras cidades, pessoas que vê na região da 44 a oportunidade de vender e estão aqui na região tirando dinheiro e contratações de pessoas. A região é o segundo maior polo confeccionista de distribuição de moda do país e reúne mais de 15 mil lojas, gerando cerca de 150 mil empregos diretos e indiretos. Segundo a estimativa da Associação dos Logistas, são esperados entre os meses de outubro e dezembro 3 milhões de visitantes e havia previsão de gerar aproximadamente 8 mil vagas temporárias, empregos que podem não existir se os ambulantes não forem controlados, como foi proposto na Operação Boas Compras. O que a gente está aqui cobrando é que o prefeito cobre da sua equipe para que de fato aconteça a fiscalização da região da 44. A gente tem cobrado, tem informado, tem enviado mensagens para a prefeitura, mas na prática não está acontecendo. A Ana Lúcia tem três lojas de jeans. Contratou funcionários para uma delas e poderia colocar mais nesta. Não sabe se vai conseguir por causa da presença dos ambulantes. Realmente os ambulantes tiram um pouco das vendas das lojas, né, que eles se situem no meio das ruas e acabam vendendo mais cedo, abrem as feirinhas deles mais cedo na rua. Por nota, a Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação informou que desde o final de setembro colocou mais fiscais na região da 44 e que isso já resultou no aumento de 50% dos autos de infração. Sobre a grande quantidade de ambulantes nas ruas, disse que as imagens foram registradas no momento de troca de turno dos auditores que prestam serviço no local. Você vê a fiscalização todos os dias, só que assim, os ambulantes eles correm e voltam para o mesmo local. Os vendedores também se sentem prejudicados com a queda nas vendas. Eles ficam na rua, né, também atrapalhando muito o movimento, porque eles ficam chamando o cliente e o cliente não acaba não entrando nos shoppings.